Música O objetivo da nossa campanha é promover um ambiente de trabalho mais saudável, trazendo a discussão sobre condutas que muitas vezes são tidas por normais. Que seriam apenas meras brincadeirinhas, mas que podem traduzir uma forma de violência psicológica, moral ou sexual. Uma das coisas que a gente espera com essa campanha é despertar o senso crítico nas pessoas sobre o seu próprio comportamento. E que as pessoas se sintam à vontade para falar sobre o assédio. Por que é importante falar de assédio? Aliás, o que é o assédio? Como que ele se manifesta? Quais atos e condutas nossas podem vir a representar uma postura de assédio? Pois é, é muito importante que a gente pare, pense e repense. Música Para conceber essa campanha, a gente trouxe um pouquinho ali do pop art, da linguagem dos HQs, baseada no primeiro folder que a gente fez do NUDEM, para a gente tratar desse tema de maneira leve, e que a gente possa unir os públicos de várias faixas etárias que a gente tem aqui na Defensoria Pública. No ano passado, nós falamos sobre o quê? Sobre o machismo. E eu tenho certeza que isso mexeu e ensinou muita gente. Mexeu comigo, mexeu comigo como homem, como defensor geral, como ser humano. E é isso. Como seres humanos, como pessoas, a gente precisa repensar condutas, repensar atitudes. E essa campanha está aqui para isso. O NUDEM, o Núcleo de Direitos Humanos e a Corregedoria da Defensoria Pública, são órgãos de apoio que podem auxiliar nessas situações. Não somente para os nossos usuários, os nossos assistidos, mas também internamente para os nossos servidores e servidoras. Vamos falar sobre o assédio, repensar várias das nossas posturas e condutas. É importante. Vem com a gente.